Música Os amantes se amam realmente E com se amarem tanto não se veem Um se beija no outro refletido Dois amantes que são Dois inimigos Amantes são meninos estragados pelo mimo de amar E não percebem quando se pulverizam no enlaçar-se E como o que era mundo, volve a nada Nada, ninguém, amor por o fantasma Que os passeia de leve Assim a cobra se imprime na lembrança de seus filhos E eles quedam mordidos para sempre Deixaram de existir Mas o existido continua a doer eternamente